Sobre agora os filmes favoritos. Top 5 filmes favoritos do Jefferson. Mas eu queria que a Etela falasse os 5 filmes favoritos. Ah, eu sinto, meu Deus. Hi, Mickey. How are you, Ana Grande? Como você está na Azura? Eu adoro também. Olha isso aí, tá? Sim, Capio? Meu Deus, vai. Olha só. Ah... Ah... Meu Deus, deixa eu ver a sala. Titanica, que eu amo. Eu sei que é bem cafona em todas, mas, gente, é muito maravilhoso. Once more you open the door And you're here in my heart And my heart will go on And the world É a camisa de forças que eu amo, né? That's what we need to go on, that's what we need to go on. What am I going to do with you? I know this sounds crazy. What year is this? 2007. What? As Pontas e o Médio, tá querida? I'm looking for a bridge One of those covered bridges out here in this neighborhood Roseman Bridge? Yeah, certainly would. Well, I can take you if you want. Well, I wouldn't want to take you away from what you're doing. No, I was just going to have some iced tea and then... E lá, qual mais a filma? Tem mais duas que eu passei de cara. Ah, isso aí tá. Joga de cena, queridas da Coutinha, das atrizas. Tem que ver a Fischer. Tem que ver a Fischer. Essas vidas. Não pode esquecer a ser amiga. É, Procurando Nemo. É um filme que eu... Que eu gosto. Choro, choro muito quando... Quando penso nisso. O senhor não gosta desse filme? Não, eu não vi, mas... Por acaso. O senhor não gosta de coisas americanas, né? Não, não, não é isso, não. É meio comunista, né? O senhor não viu Nemo? Não, eu não vi. O senhor tem preconceito, tá vendo? Não, não, não. Ele não gosta de americanas. Ah, o máximo! E... Falta mais um. É... Ah. Somas, o que somas. Assista, vem, então. Eu fui ver, por acaso, por causa do cartaz. É um remake. E é um filme que conta uma história bem tenebrosa, de um jeito chique, assim. Assista. Fiquei meio constrangente de fazer a etela falando das minhas coisas. Ah, o que assim? A Tiagoplace. O que você não é? S erreichen. A Tiagoplace. A Tiago dalube. O que o eu também trouxe aqui na segunda 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 vez? A Tiagobas. Ah, a Tiagoende. O que é o Angkorictional? O que ele trouxe aqui na segunda 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 segundacida segunda segunda aqui, E aí